Olá, meus irmãos, a paz de Jesus a todos. Eu me chamo Cassiane, sou abenha da casa de oração da tribo de Judá, e venho aqui compartilhar uma mensagem que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração. Desde já eu te peço que você fique até o final e preste atenção na palavra que vai ser pregada, que se encontra lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo 5, que diz assim, Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, meus irmãos, aqui a gente lembra que Cristo foi ferido, Jesus foi morto pelas nossas iniquidades por causa do nosso pecado. A partir de Adão pecar, então o pecado entrou no mundo e nós perdemos o relacionamento com Deus. Então, o Cristo foi enviado por Deus aqui na terra, então ele veio, viveu entre os homens, morreu, morreu por causa do nosso pecado, morreu para que a gente tivesse acesso a Deus, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus. E a palavra de Deus diz assim mais, Então, graças a Jesus, então, a gente pode ter acesso a Deus, a gente pode ter a salvação eterna, graças a Jesus que morreu na cruz por nós. Então, hoje nós temos acesso a Deus, nós temos a salvação e a gente está livre da condenação, da morte eterna. Mas, meus irmãos, a gente deve viver uma vida condizente com o que Deus quer, porque a salvação veio por meio de Cristo, mas a gente deve agir como pessoas salvas. A gente deve viver a palavra de Deus, a gente deve viver no ensinamento de Deus. Olha só a seguinte pergunta que nós devemos fazer para nós. Será que as nossas ações valem a morte de Cristo? Porque a gente sabe que Cristo, ele morreu por causa do nosso pecado. Então, se a gente, a partir do momento que a gente conhece a Cristo, entrega a nossa vida a Cristo, nós continuamos com vivendo no pecado, porque Cristo, ele foi para a cruz por causa do nosso pecado. Então, se a gente conhece a palavra de Deus e a gente continua vivendo na prática do pecado, então, o que vale a morte de Cristo? Cristo morreu para que a gente fosse libertado do pecado. Então, por que a gente continua na prática que desagrada a Deus? Será que o sacrifício de Cristo não vale para você? Então, a gente deve viver uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, e a gente deve se distanciar do pecado, a gente não deve viver na prática do pecado. Cristo, ele morreu por causa do nosso pecado. Então, nós que conhecemos a Deus, não devemos viver na prática, porque imagine que é como se você estivesse pregando aqueles pregos, aqueles cravos, nas mãos de Jesus na cruz. Então, a gente deve refletir sobre isso e viver uma vida a qual vala o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Agora, eu quero fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, te agradeço por essa palavra. Agradeço ao Senhor pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Oro pela vida desse irmão, dessa irmã. Peço para que o Senhor abençoe e dê sabedoria e ajude a viver a sua caminhada em Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém.